Cresce o número de mulheres assassinadas em Goiás. Em 2021, foram 54 vítimas de feminicídio. De acordo com o Observatório da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, os casos de feminicídio no Estado subiram 23% entre 2020 e 2021. Em 2020, 44 mulheres foram assassinadas. No ano passado, foram 54. O registro de ameaça também subiu. Em 2020, foram registradas 14.772 denúncias. Já em 2021, foram mais de 15.700. 962 casos a mais do que no ano anterior. De acordo com especialistas, o número de crimes cometidos contra as mulheres nos dois últimos anos aumentou de forma significativa por causa da pandemia. Isso foi no Brasil e no mundo todo. É que as mulheres ficaram mais tempo em casa com os seus agressores. E muitas delas nem conseguiram ter a chance de denunciar. O feminicídio vem desse ciclo e ele pode ser evitado. E ele vem de dentro de casa. O feminicídio na forma do agressor, companheiro ou do genitor. Em Goiânia, um homem de 30 anos foi preso suspeito de ameaçar e perseguir a ex-mulher de 38 anos após acreditar que ela tinha provocado um aborto. Os dois foram casados por 11 meses. Logo após o término, ela começou outro relacionamento e ficou grávida. Após perder o bebê no primeiro mês de gestação, o homem começou a ameaçá-la nas redes sociais, acusando ela de ter abortado intencionalmente e esconder que o bebê era dele. Em Anápolis, um rapaz de 23 anos foi preso suspeito de tentar matar a ex-namorada da mesma idade e afacadas em Anápolis. Toda a agressão foi realizada na porta da casa da jovem, enquanto ela conversava com algumas amigas. Ainda em Anápolis, uma mulher de 53 anos foi morta afacadas pelo marido de 56 em uma fazenda na zona rural. Depois do crime, o marido enviou um áudio para o filho, confessando o crime. Sua mãe estava me prejudicando demais, me humilhando e eu matei ela. Em Leopoldo de Bulhões, a polícia civil prendeu um jovem de 23 anos, suspeito de sequestrar, agredir e manter a ex-namorada de apenas 19 anos em cárcere privado. Em depoimento à polícia, a garota disse que chegou a ser levada para o cemitério da cidade e depois para uma construção abandonada. O sequestro aconteceu após a jovem ter solicitado uma medida protetiva contra o rapaz, que sempre demonstrou comportamento agressivo. Esse caso e outros tantos revelam a necessidade de políticas públicas de conscientização de homens e proteção às mulheres. Uma política pública que visa a educação para uma geração que venha, que ela não replique essa cultura machista, esse pensamento de posse de mulher, de ver a mulher como objeto e, na prática, o que a gente pode fazer hoje mesmo é aumentar esses grupos reflexivos para os homens, agressores. A gente precisa de apoio às mulheres e seus filhos, porque elas precisam deixar o lar, às vezes, passam por situações de dificuldade econômica. E hoje, uma mulher foi esfaqueada dentro de um shopping localizado no setor Crimeia Oeste, aqui em Goiânia. Os golpes teriam atingido as costas da vítima, próximo ao pescoço. A mulher foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada ao gol.